Música Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu fui convidado para um casamento dos meus primos Everton e Juliana Aquele beijo, aquele abraço, sorte e sucesso aí no casamento E eu vou aí com o cabelo mais clássico, com uma pegada meio casual Como eu sei que vocês tem muitas dúvidas referente a topete e a esse tipo de penteado Eu resolvi fazer um tutorial meio que na real aí pra vocês Como se você já me acompanha aqui no meu canal, sabe que eu tenho entradas E eu não gosto de evidenciar isso, mas curto muito usar esses cabelos clássicos Então se você tem entrada, você vai seguir a seguinte dica Você vai fazer essa divisória aí com as mãos e não vai dar tanta precisão assim Caso você queira algumas dicas completas, tem um vídeo aqui especial pra quem tem entrada e quer disfarçar Então, no caso hoje, como eu quero dar precisão com a escova e fazer um topete Remetendo a um retrô moderno, eu vou passar aí uma pasta de fixação forte no meu cabelo já úmido Fiz a divisória, vamos recapitular então Fiz a divisória com as mãos e agora eu vou passar pasta no cabelo úmido Tem ver há penteados, né, pra eu não falar o português errado aqui Que eu passo depois do penteado pronto e tem caso que eu passo antes de fazer o penteado no cabelo úmido Por quê? Vamos supor, aqui no caso eu vou fazer um topete e vou precisar fazer escova É pra dar precisão nessa escovação e o cabelo ficar liso, já brilhoso Eu já passo já o produto, que conforme os fios vão secando com o secador O fio já absorve o produto e você já consegue modelar sem precisar depois ficar passando produto Porque nós homens temos dificuldade de mexer no cabelo, né, depois que o topete tá pronto Tá daquele jeito que você quer, daí você vai passar o produto e ele vai e desmancha Então, a dica é essa Passa no cabelo úmido Foca aí em passar no topete e não esquece do restante do cabelo Uma pegada, outra coisa icônica aí dos penteados clássicos É a lateral rente à cabeça Tipo, jogando a lateral pra trás Então, como aqui não tem tanto segredo e eu quero que o produto vá absorvendo Eu já vou fazer esse processo aqui e deixar o cabelo absorvendo o produto Caso achar muito exagerado ou ficar desproporcional, a gente consegue arrumar isso daqui depois Então, pra dar aquele toque clássico e um topete harmônico com o restante do cabelo Eu vou escovar o meu cabelo fazendo esse movimento, ó, jogando pra trás Pra trás e ele vai ficar assim, ó, tá? Você vai jogando, fazendo esse movimento e secando aí o seu cabelo Depois a gente foca no topete e o penteado já estará pronto Então, vou fazer aqui o movimento pra vocês pegarem um pouquinho aí desse macete Só um momento pra pegar o secador Então, você secou o seu cabelo fazendo os movimentos que eu falei pra vocês O seu cabelo vai ficar assim, ó Não se importa aí se o seu cabelo ficar com alguns fiozinhos rebeldes Que isso você depois assenta com o spray e também com um pouquinho mais de pasta depois Mas o seu cabelo vai ficar assim, ó Durante a escovação eu vi que aqui tava ficando desarmônico e tava dando uma armada Então eu passei um pouquinho de escova e assentei Mas não vai ficar certinho assim, gente Calma que a gente já vai pro resultado final Antes de começar aí dar aquele toque casual pro meu cabelo Agora eu vou passar pro topete, pra franja aqui, ó Eu venho, pego a quantidade de franja que eu quero Que fique como topete E vou fazer uma escovação Rodando a escova para dentro O seu cabelo ficará um pouquinho duro porque ele está com a pasta ou a pomada, tá? Caso você não encontre uma pasta de cabelo, você pode usar uma pomada de fixação forte Você vai fazer então movimentos giratórios Escovando o seu cabelo para dentro, tá? Isso você pode fazer retinho aqui Porque o seu cabelo vai ficar um pouco armado depois que você soltar Mas a tendência do cabelo quando ele esfria é se assentar Então pode deixar o topete exagerado E outra dica que eu quero deixar aí pra vocês que gostam de um topete mais volumoso É pegar um pouco mais do topete como eu fiz aqui, ó Porque será mais fios e você terá mais cabelo e mais volume, obviamente Então vou pegar e vou escovar Olha aqui como é que o cabelo já fica com a pasta, ó Então eu não posso ficar enrolando muito aqui pra escovar Então caso você não tenha a prática na escovação Você pega duas mechas e escova E nessa escovação vai ficar uma divisória Aí você pega e faz uma terceira escovação Só pra poder juntar esse topete Todos no mesmo sentido pra que seu cabelo fique harmônico Bora lá! Aí como eu disse pra vocês, ó Você vai escovar o seu cabelo E conforme for esfriando ele vai caindo Então, como eu disse pra vocês escovarem para trás Você vai pegar a sua mão agora e vai unir o seu topete com o cabelo de trás Já jogando naquele mesmo sentido do começo Porque isso vai misturar seu cabelo da frente com o de trás E o de trás dará sustentação aí pro seu topetão Não fique preocupado com esses fios aqui que soltam Porque a gente vai fixar ele agora com o spray fixador Eu tô com um spray aqui que ele não é de jato seco Então ele pode aí danificar a minha escovação Mas como eu tenho um pouco de prática E eu sei um pouco... Eu sei um pouco não Eu já sei a distância que eu tenho que pegar pra ele não estragar o meu penteado Eu, como dica pra você que não tenha essa prática Usa o spray de jato seco, beleza? E jato extra forte Spray é necessário? Sim, porque ele vai dar aí sustentação para seu penteado Não fique preocupado se após a escovação o seu cabelo ficou com alguns fios rebeldes Espera seu cabelo esfriar Caso ele continue lá, você pega um pouquinho de pomada Espalha bem nos dedos e... Sabe? Direciona ele aí, sabe? Como é que chama? Não é regra Coloca ele aí no lugar Eu queria falar uma palavra bonita que não saiu Então eu venho já com o spray fixador No topete Na parte de cima E na lateral Aí vem a lateral que eu falei pra vocês A lateral, como eu escovei ela pra baixo Eu acho que tá muito marcado Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó Eu vou jogar ela para trás Para dar um voluminho aqui Vocês vão fazendo a mesma coisa Vão vendo aí o que fica legal aí pra vocês E dar um jato de spray Caso você queira aí dar uma esconde, uma disfarçada a mais na sua entrada Você vem e joga o cabelo mais pra cá E dar aquele jato de spray Esperou secar O seu cabelo já está pronto Deixa eu mostrar aqui mais detalhes dele Dele pra vocês, gente Apesar que o meu ainda Meu cabelo ainda tá quente Eu ainda vou dar um caprichinho melhor aqui Então galera, eu esperei o meu cabelo aí Dar uma esfriada Pra vir mostrar o resultado final pra vocês Nesse, na real Olha aí, ó Eu passei os dedos pra poder dar um toque mais casual Pro penteado E olha o jeito aí que ficou, ó Tá vendo? O meu cabelo tá sem corte Então ele fica com aquela voltinha aqui Então eu joguei ele pra trás E ficou nesse resultado aqui E sempre seguindo as dicas aí Que eu passei pra vocês Vale ressaltar que vocês terão o resultado final Independente do tipo do seu cabelo Claro que se o seu cabelo for enrolado Você vai precisar dar um pouquinho mais de precisão Na escovada Porque você vai precisar dar uma alisada no cabelo Mas a pasta vai te ajudar muito nisso E é só ter um pouco de paciência E pegar prática também, beleza? Caso você queira um topete aí É estático Use spray de fixação forte Caso você queira um cabelo com movimento Use de fixações menores, tá? Mais leves, né? Ou menores, não sei como É o jeito certo de falar Eu espero que vocês tenham curtido a minha dica de hoje E espero que vocês sejam inscritos no canal E curtam também aqui o nosso vídeo Dê um like aqui no nosso vídeo Porque o seu like faz toda a diferença E comente o que você achou E o que você quer ver aqui no nosso canal Você também pode me acompanhar nas redes sociais Que é E arroba moda sem censura Para Twitter e Instagram Eu também tenho o Facebook Facebook.com Barra moda sem censura E o nosso site conta com atualizações todos os dias Então não deixe de passar lá É moda sem censura.com Nos vemos na próxima Até mais!